Números do IBGE mostram que 47% dos brasileiros são sedentários. Entre os jovens, o número é muito maior, tá gente? 84% segundo a Organização Mundial de Saúde. E aí fica aquela pergunta, né? Por que as pessoas não estão fazendo atividade física? Quem tá aqui pra responder ou tentar, né? Ao menos, aqui pra gente desvendar esse mistério. Essa pessoa maravilhosa, personal Rafa Casado. Olá, bom dia, Mara. Obrigado mais uma vez. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Rafa, atividade física é importante, todo mundo sabe disso, mas por que as pessoas não fazem? Pois é, né? Incrível. Essa é a pergunta, por que não fazem atividade física, já que sabem que é importante, que tem vários benefícios pra saúde, né? As pessoas têm vários poréns, né? A gente começa a dizer que elas têm medo de começar porque, sei lá, vai achar que vai sentir dor fazendo exercício, ou porque tem preguiça, ou porque não tem dinheiro, e por aí vai a lista extensa de desculpas pra não começar. Não tenho dinheiro, não tenho tempo, tenho preguiça, eu vou sentir dor, vai ser desconfortável. Então, tem diversos fatores que implicam na não-iniciação à atividade física, porque acha que, por mais que seja beneficiado com atividade física, vai ter algum porém que não vai ser confortável pra ela fazer. E aí, nosso cérebro já tende, né, a trazer conforto. Já não gosta, né? Já é, pois é. Ele tá trabalhando pra trazer conforto pra gente. Então, quando a atividade física sai dessa zona de conforto, aí as pessoas tendem a ficar paradas e não começar a fazer atividade física. Eu fiquei bastante chocada que os jovens, eles são mais sedentários, né? Por que isso, pelo amor de Deus, quando os jovens deveriam ser mais saudáveis, mais ativos? Ativos. Ultimamente, se constatou que a revolução digital, né? Essa nova onda que a gente vem passando pela modernização tem trazido jovens mais sedentários, né? A OMS revelou que no Brasil, 84%, mas no mundo, 80% dos jovens são sedentários. A cada, entre 5, 4 estão sedentários. Então, mostra que a gente tem que fazer alguma ação, alguma atividade que tire esses jovens do celular, do tablet, do computador, pra vir fazer atividade física, porque pra ter a doença no futuro, é importante ter uma adolescência menos ativa, né? Mais ativa pra não ter problemas no futuro. Então, é interessante que a gente comece a fazer um trabalho de agora, criança, na fase adolescente, pra depois não ter nenhuma complicação na vida adulta. Como fugir, então, desse limbo chamado sedentarismo, Rafa Casado? Pois é. É incrível assim como as pessoas acham que pra fazer atividade física precisa de uma coisa mirabolante. E não precisa, né? Você só precisa ter uma disposição, né? Um foco ou uma razão, nesse caso, os benefícios que a atividade física traz, pra poder se mexer. Então, qualquer atividade que você faça fora do comum que você tem hoje, já ajuda bastante na mudança de hábito pra mudança da vida ativa. Então, por exemplo, você tá indo pro trabalho, você vai pegar um ônibus e ao invés de chegar lá, descer naquele ponto que você sempre desce, desce um ponto antes. Vai fazer uma caminhada de, sei lá, 5 a 10 minutos a mais do que você geralmente faz, pra poder mudar esse hábito e fazer com que você incorpore, aos poucos, uma atividade nova. Ao invés de usar elevador, usar as escadas. Facilita também e ajuda nessa mudança de hábito, né? Passear com o cachorro, lavar o carro. São atividades que, dentro de um contexto, vai transformando você numa pessoa mais ativa. E a gente sabe que mudar a rotina, às vezes, pode não ser algo tão confortável, né, Rafa? Mas nós temos visto cada vez mais que é algo necessário. Com certeza. Hoje a gente tem adquirido vícios, né? E esses vícios pra se tirar é muito mais difícil. Muito mais difícil. Criar um hábito já é muito difícil. Imagine substituir hábitos. É mais difícil ainda. Então, o interessante é que, nesse processo, você encontra coisas que você gosta de fazer. Se você gosta, sei lá, de jogar bola com os amigos, fazer uma caminhada, né? Brincar com seus filhos, passear com o cachorro. São atividades que você vai fazer fora do comum. E com um tempo maior do que o normal, pra que você comece a mudar esse hábito. Por exemplo, várias vezes eu já disse aqui, a gente costuma dizer. Atividade física é como escovar os dentes ou tomar banho. Você tem que corporar um pouco por dia, né? A OMS considera de 30 minutos a 1 hora de atividade física diária, pra que você comece a sair do sedentarismo, pra partir pra atividade física mais vigorosa. Então, é interessante que as pessoas entendam que não precisa sair, botar um tênis e sair correndo pela rua. Basta você fazer uma caminhada, meia hora, uma hora, você retorna e torna isso hábito. Coisas palpáveis que você consiga fazer e consiga repetir. E que você gosta de fazer, né? Com certeza. Porque tem muita gente que fala assim, Ai, vamos lá, vou falar aqui, tá bem alto, né? O crossfit. Sim. Ai, vou pro crossfit, chega lá, não gosta do crossfit. Ai, desiste, ai desestimula, ai fica, ai volta pro sedentarismo. Busca algo que você queira fazer, que você sinta prazer naquilo, né? O crossfit, a musculação, as pessoas vão lá e vão dizer, Eu não gosto de fazer porque no outro dia eu fico com muita dor. Isso. E aí eu não consigo voltar. Por quê? Porque já quer fazer uma atividade vigorosa, já quer, sei lá, imitar o colega, ou fazer alguém igual alguém que já tá fazendo há muito tempo. E não é assim que começa. Começa devagar. Não necessariamente você tem que sentir dor. Ah, sentir dor porque o músculo trabalhou e aí usa isso como regra geral. Não é bem assim. Se você fez exercício e não sentiu dor, ótimo. Isso é ótimo porque você tá indo devagar. Se você vai voltar no outro dia, você não sentiu aquele desconforto de quem desiste no outro dia. Então, ótimo que você não sentiu dor. Então, volta lá e faz de novo, e faz de novo, e faz de novo, até isso tornar hábito. Dizem que, estudos mostram que um hábito pra ser incorporado na nossa vida, ele demora entre 50 a 66 dias. Então, vamos colocar aí dois meses, quase três, pra se incorporar a um novo hábito. Então, assim, não é de hoje pra amanhã, não é de uma semana pra outra que você vai incorporar esse hábito saudável. Lógico, você vai substituir, vai dar prioridade e aos pouquinhos vai incorporando no seu dia a dia. E nada de chegar já no primeiro dia e fazer todos os exercícios, pegar todos os pesos, né, correr 10 quilômetros, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não façam isso. É, é importante que você comece... E vai com tanta sede ao pote, né, que o negócio fica complicado. E comece assim, com cautela. Ah, devagar como, Rafa? Cautela. A palavra é essa, cautela é saber que você tem que voltar no outro dia. É saber que você vai ter que gostar de estar fazendo e que as pessoas vão sentir que você tá progredindo. Não só pra que elas tenham interesse em te ajudar, porque sabem que você tá disposto, como você também. Poxa, eu progredi ontem, então hoje eu vou fazer melhor que ontem e aos pouquinhos eu vou progredindo gradativamente. Então, nada de ir com sede ao pote, nada de querer pegar muita carga, de correr, sei lá, uma maratona num dia só. Vai devagar porque você vai conseguir. Isso mesmo, devagar e sempre, tá? Você vai conseguir e vai dar certo. Rafa, meu amor, obrigada. Eu que agradeço. Vamos para a gente fechar? Quais que são as principais dicas quando a gente fala de fugir do sedentarismo, Rafa? Dica número um, eu coloco assim, não vá com o intuito de querer fazer o máximo que pode. Comece devagar, certo? Então vá devagarzinho, vá progredindo aos poucos que você vai conseguir manter essa rotina durante a semana. A segunda dica que eu dou é que você faça algo que você goste. Então você escolheu aquilo que você gosta de fazer, seja natação, uma caminhada, uma corrida, ou até mesmo a musculação, faça porque goste de fazer, não porque tá obrigado. Sim. Porque isso facilita mais a desistência, né? Outra coisa é que você priorize. Muita gente coloca a falta de tempo como a principal desculpa. Então você priorize. O que eu gosto de colocar? Eu prefiro do que eu preciso. Então eu prefiro fazer porque eu vou chegar mais rápido no meu objetivo. Porque se eu coloco eu preciso, dá obrigatoriedade. E essa obrigatoriedade é mais fácil de existir. Então sempre coloco o eu preciso, eu prefiro no lugar do eu preciso que vai dar tudo certo. E quem quiser ajuda profissional, como é que pode fazer? Porque é importante. Pois é, me procura lá nas redes sociais. Eu tô como personal Rafa Casado. Tô pra tirar todas as dúvidas. Pode me contratar como personal trainer. Eu faço a consultoria fitness também, que tá sendo muito procurada agora no verão. Eu prescrevo o treino pra você. Você vai sozinho na academia. Eu te ensino como fazer e online a gente vai mantendo um contato pra que você consiga ter essa progressão no treino. E tem um treinamento funcional que acontece segunda, quarta e sexta, das oito às nove, na pracinha Gogó da Ema, lá no antigo Alagoinhas. E só me procurar que a gente tira todas as dúvidas. Muito bom. Maravilhoso, né, gente? Obrigada. Eu que agradeço, Mara. Isso é maravilhoso. Obrigada mesmo. Bom dia. E olha só, gente, a Escola Técnica de Arte está com alguns cursos abertos. Fernando Palmeira traz mais informações pra gente. A ETA, a Escola Técnica de Arte da Universidade Federal de Alagoas, tem um convite especial pra você, que gosta de música, de dança. Olha, são vários cursos gratuitos para a comunidade. Eu estou aqui ao lado do professor, esse entusiasta, que é o Davi Farias, diretor da Escola Técnica de Arte da UFAO, e nos faz esse convite pessoalmente e nos fala sobre a maravilha e riqueza desses cursos. Exatamente. Primeiramente, agradecer esse apoio que a imprensa alagoana sempre oferta à Escola Técnica de Arte, porque, na verdade, é uma escola federal pública, então ela é de todos nós. Então, você que está assistindo e que tem um desejo de fazer, não só de apreciar arte, mas de ser um artista profissional, aqui na Escola Técnica de Arte da Universidade Federal de Alagoas, que fica na Praça Sinimbu, nós ofertamos cursos profissionalizantes gratuitos na área de produção de moda, teatro, dança, canto erudito, nós também temos canto popular, mas não vamos ofertar agora, e nós temos também instrumentos musicais, que aí é piano, violino, violoncelo, clarineta, saxofone, percussão. Se qualquer uma dessas áreas te chama a atenção e você acha que está distante de praticar uma delas, não, vem para a Escola Técnica de Arte, que em dois anos, totalmente gratuito, matrícula, mensalidade, não existe. É a universidade, nos cursos técnicos, vem para cá, a matrícula, a inscrição é gratuita, totalmente gratuito, e aí o que acontece? Em dois anos, há cursos de no mínimo 800 horas, você sai daqui com o certificado de um profissional da arte. A média de vagas por cursos? No total são 141 vagas, aí nós vamos ao teatro com 40 vagas, dança com 35, produção de moda com 30, música, dá 36 no total, mas dividido por esses cursos, porque a dinâmica do ensino da música, ela é tão minimalista que cada professor desse fica com seis alunos, ou seja, tem seis vagas para violino, seis vagas para piano, seis vagas para violoncelo, seis vagas para percussão. Então, nesses dois anos, imagine que você está com um professor especializado naquela área, e apenas seis alunos em horários distintos, para que ele tenha um olhar mais acurado para o seu curso. Programação para as matrículas? Então, as inscrições estão abertas até o dia 20 de fevereiro, daqui a pouco, a gente pensa que está, quando menos espera, no copev.fal.br, faz a inscrição e imprime o comprovante de inscrição. Traz junto com o RG e o comprovante que conclui o ensino médio. Se você ainda está concluindo o ensino médio até o dia 30 de março, traz uma declaração que vai concluir, porque 30 de março iniciam as aulas. Aquele que concluir até 30 de março pode se inscrever também. Chega na Secretaria da Escola, que, como já falei, fica na Praça Sinimbu, traz o RG, o comprovante de inscrição, de lá do site da copev, e o comprovante que conclui o ensino médio. Aqui mesmo nós vamos autenticar gratuitamente um servidor nosso, na Secretaria Autentica, e está homologada a sua inscrição. Só consegue participar depois que faz a inscrição online, quando confirma na homologação aqui na escola. E aí agora são os testes a partir do dia 16 de março, para poder entrar aqui na escola. Quais as exigências nesse teste inicial, que é a peneira aí, né? É uma peneira, e essa peneira existe exatamente, parece que é excludente, mas na verdade é porque, graças a Deus, o número de inscritos sempre é muito maior do que o número de vagas. Então, nós sabemos que o aluno vai aprender no curso, na escola, mas aí a gente faz um teste de aptidão mínima, né? Daquilo que, na primeira aula do curso, já consegue compreender, então não é nada que tem que ter uma exigência maior, lógico que não. Os de música, as pessoas, às vezes, tem que ter um instrumento, tem que ter um instrumento, por quê? Esses alunos, eles vão estar paralelos às aulas, tendo que estudar. O músico, né? O instrumento, o músico dos instrumentos musicais, tem que estudar muito em casa. Os vizinhos, às vezes, não gostam muito ou gostam, porque estão ouvindo música, estão ouvindo arte, mas eles estão sempre, quando eles vão na escola, eles estão estudando em casa. Então, tem que trazer o seu instrumento musical e vai executar uma partitura, que já está disponível no site, para ele já estudar em casa, essa partitura. Teatro, a gente disponibiliza alguns textos de teatro e você escolhe um, para fazer um monólogo de, no máximo, três minutos. Então, assim, é realmente para poder dar uma pincelada, que você está afim de entrar aqui na escola. Maravilha! Olha, nós passamos, eu, o Chico e o professor, agora há pouco, por uma das salas aqui, da Escola Técnica de Artes da UFAO. E, olha, eu imaginei que era uma gravação. E perguntei, professor, isso já é uma gravação de um vocal, de um coral, coral feminino, é um vocal feminino. Olha, uma primazia, um aprimoramento fantástico. Ele disse, não, é apenas um ensaio. Então, venha você também, música, arte, teatro, cinema, arte em geral, à sua disposição para você dar evasão ao seu dom, ao seu talento. E aqui na Praça Visconde de Sinibu, a Escola Técnica de Artes da UFAO, de onde falou o Fernando Palmeira, com as imagens de Chico Nogueira, para a TV Mar da Organização Arton de Mello, no canal 25. Muito legal, né? Então fica essa dica para você. E para a gente fechar, vamos de culinária, o que fazer com o frango de ontem? É isso aí que a culinária vai te ajudar a descobrir. Coloca aí na tela. 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 Se inscreva no canal Que bom, espero que vocês tenham gostado aí das nossas dicas, tá? Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Voltamos amanhã a partir de 9h30 aqui na telinha do TV Mar. Eu conto com você. Um grande beijo, maravilhosa terça. Tchau, tchau. Tchau, tchau.